Bom dia, 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 bom dia. Oi, mamãe, bom dia. Bom dia. Que que é isso? Um pacotinho. Tá, um pacotinho, você tá mamando. Numa fome de leão. Linda. Você sabia que você é linda? Não. Você é? Não, 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 não. Te amo, tá? Também te amo. Linda. Estamos indo ali levar a Melori pra dar uma vacinada, né? Que efeito é esse? Ele fica meio... Turvo? É. Cola em mim, meu amor. Que sucesso. Ela puxou o papai nisso. Se ela conseguisse falar, ela teria xingado, não teria? Teria. Não chorava, mas xingava. E a Maria acabou de tomar a vacina e ela não chorou, velho. Nossa, velho. Surreal. Ela é diferente, ela é diferente. É qual? Ela é diferenciada. Ela é diferente de mim. Tomou vacina, neném. Mas ela não chora. Ela é diferente. Não tive coragem de ver a Maria tomando vacina. Vocês vão ver no vídeo aí da Virginia que vai sair? Tive coragem não, velho. E ela arrebentou, não chorou nada. Mas o pai aqui ficou com medo, não quis ver ela chorando. O que acontece? A Maria Alice, toda vez que ela toma banho, quando troca, ela tá limpinha, ela solta. Né, filha? Que princesinha, gente. Ô, papai. Lindo demais, mano. Coisa mais linda do papai. Ela soltou um peido agora. Não foi a minha vida. Deixa eu ver o olhão da Maria Alice. Olha aqui, ó. Mamãe. Maria. Maria Alice. Eu... Eu... Mordi que dá, velho. Cadê o olhão dela? Cadê o olhão da Maria Alice? Ô, filha, você tá olhando pra baixo. Olha aqui pra sua mãe, meu amor. Filha, ó. Olha o... Tio dormi, tá? Boa noite pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até amanhã, se Deus quiser. Tá boa noite aí, família? Boa noite, gente. Até amanhã. Com Deus. Maria tá ali, embrulhada. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Então, aí. Dia 11. A gente volta com o nosso bom dia. Esse é um bom dia muito, muito, muito especial. Acho que vocês já imaginam o porquê. E... Ativa aí o sininho pra vocês não perderem o bom dia. Tá? Ativa o sininho. Tem sininho de story? Não tem quando a pessoa pôs story, você recebe notificação. Faz isso. Entra no meu perfil. Faz isso. Vocês não vão se arrepender. Preguiça. Olha a preguiça. Olha a preguiça. A gente coloca pra rotar. Ó. Ó. Ai, filho. Boa Maria pra rotar. E, gente, olha só. Já está se vindo em mim. Meus pijamas. Boa Maria. Boa Maria. Oi. Cadê? Esse é o meu dia mais. Boa Maria. Esse temzinho mais tamanhozinho. Boa Maria. A minha mamãe e meu papai fez um peito. Oi. Oi. Bom dia. Boa Maria. Boa Maria. Como você está? Boa Maria. Boa Maria. Está ótimo. Boa Maria. Boa Maria. Boa Maria. Boa Maria. Boa Maria. Boa Maria. Tomando banho de sol com o papai? É ela, Melri, né, filha? Fez cocô no papai. É? Fez cocô no papai. Ai, meu Deus do céu. Você vai cagar dentro da piscina, filha, quando você souber nadar? Oh, meu Deus do céu. Se você cagar dentro da piscina. Seu pai não é normal, Maria? Se você cagar na piscina, o papai caga, filha. Aterizo. O que vai? O que? Eu ia tomar água de cana. Água de cana não, mãe. Caldo de cana, né? Caldo de cana, é. Água de cana. Água de cana pra mim é rachaça, né, não? Água de cana. A foto de 22 milhões hoje. Gente, passando aqui pra agradecer todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá continuando por aqui. Saibam que é um prazer pra mim dividir minha vida com vocês. Faço isso há cinco anos, como eu já falei antes. Às vezes as pessoas estão aqui e acham que eu comecei isso agora. Mas não, eu já mostro a minha vida aqui completamente, tudo. Já tenho cinco anos, então é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço por amor mesmo. Então, muito, muito, muito obrigada. Tem um ano que eu mostro minha vida pra todo mundo. Antes eu era todo privado. Ah! Vivia tranquilo. Depois começou isso aqui e acabou minha paz. Ah, José, pelo amor de Deus, né? Menos, menos, menos. Ai, ai, ai. Ai, ai. De 2 milhões. De 22 milhões, gente, não é nada assim, não. Mas é o que eu vou conseguir fazer. É o que eu pensei também, o que eu consegui pensar. E é isso. Eu posto, não sei o que horas, talvez meio-dia. Não, acho que meio-dia não. Porque eu ainda não tô pronta, né? Eu tenho que dar banho na Maria Alice ainda. E coloco ela pra dormir. E me arrumar. Então, meio-dia não, acho. Mais tarde. Eu não sei, eu falo com vocês. Comendo meu mamão. Mas fala comigo. Opa! Sai, foda. Ah, ela tá aí tomando um sol, mas de sol não tem nada, né? Pois é, mas eu... Tá só... Sei lá. Ela é minha nenenzinha, ela é a marinha, ela é do papaizinho, da mamãezinha, ela é minha galeguinha. Ela é a mamãe... A Felipe descobriu isso, que ela gosta, diz ele. Eu não gosto. Ela gosta. Ela é minha galeguinha. Ela põe a linguinha pra fora porque ela é minha galeguinha. Tá ficando brava já. Tá aí, segura. Ela é a marinha, ela é da mamãezinha, ela é do papaizinho, ela é minha galeguinha. Cara dela. Ela é do papaizinho, ela é da mamãezinha, ela é a marinha. O que é que é isso, gente? O que é que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? O que é que é esse doido? Oi, meu... Ai, mãezinha, que coisa mais linda. Ai, 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 quer ir no meu lugar? Quer ir no meu lugar? Tá bom, eu vou. E, gente, hoje quem vai decidir a roupinha dela, pelo menos aqui dentro de casa, são vocês, ó. Esse de polvo ou esse de florzinha? Qual? Boco no rosto agora. Ô, vai, meu celular tá travando, vai, que ódio. Eu não sei o que que é isso que tá acontecendo, mano. Olha isso. Cabeça. Uma dor de cabeça. Vocês não têm noção. Nossa. Os trabalhos. Bora, Maria Alissa dormindo lá embaixo com a minha mãe. E aí eu vou aproveitar esse momento pra gravar o que eu tenho que gravar. É isso. Agora, a Lu fez lasanha de berinjela hoje. Que me deu vontade de comer lasanha de berinjela. E eu tô tomando caldo de cana pra ver se ajuda no leite, gente. Eu não gosto de caldo de cana. Eu nunca tinha tomado caldo de cana. Nem com pastel. Nem com pastel. Eu acho muito doce. Eu não gosto de coisa muito doce. Eu gosto de doce, tipo, chocolate e tal. Tomar coisa muito doce, eu não sou muito fã, não. Mas eu vou ter que tomar. Tacando isso aqui, viu? Quem tá tacando é minha mãe e o Gustavo, que vai terminar o almoço e vai tacar também. Ai, que eu, hein? Presente do Gustavo, gente. Pra Maralice. Ó, véi. Roupinha de Goiás, véi. Uma rosa. Verde e branca. Ó, véi. Oi. Oi. Gente, é todo dia isso. Sabia? Eu termino o banho, abro a porta e falo, oi, amor. A vizinha vai tomar, vai. Amor, olha ali. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Voltou. Voltou, não. Chegou. Mostra aí, mãe. Um deles, né? Ainda faltou outro. Mas olha, que lindo. No som ele fica escuro. Maravilhoso. Amém. Vacina hoje, lá na Vacinville. É a clínica da tia do Zé. E, gente, não chorou. Vai sair vlog no canal amanhã. A mão da moça super leve. Né, minha filha? Ela ela é linda demais, velho. Não é, papazinho. Você tomou vacina. Você tomou forte. Tá gostoso? Gente, ela tá pegando a carinha dela. Tá mudando demais. Vou conversar com elas, tá? Vou deixar a sala carregando aqui em cima. A Maria já tá lá embaixo. O Zé, minha mãe. Tô descendo. Estou bem melhor do que antes. O banho resolve tudo, né? Mas, enfim. Gente, vou deixar meu celular carregando aqui em cima. Eu vou lá embaixo jantar. A Manu e a Rafa estão aqui. Minhas primas. E aí... A gente vai dar banho na Maria Alice agora. Porque... Ela... Ela tá dormindo muito gostoso, gente. Com esse banhozinho da noite. Esse banhozinho da noite, a gente não lava o cabelinho dela, né? Né, minha vida? Aí a gente dá um banhozinho e ela dorme, ó. Gostosinho. Minha vida do papai. Ela soltou um peido agora. Não foi, minha vida. Deixa eu ver o olhão da Maria Alice. Olha aqui, ó. Mamãe. Maria. Maria Alice. Cadê o olhão dela? Cadê o olhão da Maria Alice? Ô, filha, você tá lembrando pra baixo. Olha aqui pra sua mãe, meu amor. Olha o... Tá? Tá. Essa vacina... Essa vacina tem que inflamar. Ela é da vacina. Se ela não inflamar, tem que... Esses dois não dá não, velho. O que que tá acontecendo? Tem pereba da sarna, mas não tem a vacina. Pereba da sarna. Zé, isso não existe, não, velho. Só. Porque essa vacina tem que inflamar, gente. Por que aqui, Gabriel? Você pega a janela. Eu tenho 55. Tá aqui até hoje. Tchau, Zé Guilherme. Sarneto. I love you, sogra. Com Deus. Deixa eu ver. Nossa, agora ficou 10 vezes melhor. Prontos pra dormir? Solta sério agora, Maratinho. Amor, seu rosto tá oleoso. Tá mesmo? Por que que você não tá lavando com o saborete que eu falei com você, amor? Eu esqueço. Dormir real. Que? Vamos acabar de... Série, mas eu vou despedir já do pessoal. Ah, tá. Então, gente, uma boa noite pra vocês. Durmam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo. Sempre. Que isso? Foi eu, hein? Que isso, Maria Aline? Mas, enfim. É uma pelaxe de novo. Pedro, se Deus quiser, tamo aqui de volta. Amém, né? Amém. A Maria tá aqui com a gente. Olha ali. Porque ela não sabe se ela dorme, se ela fica acordada. Ficou com o papai? Ela, né, filha? Fez cocô no papai. É? Ficou com a água, filha. Ficou com o papai. Ai, meu Deus do céu. Você vai cagar dentro da piscina, filha, quando você souber nadar. Então... Ficou com o papai. Ficou com o papai. Ficou com o papai. Ficou com o papai. Obrigado.